Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos à minha live. Essa é uma live muito importante hoje. É uma live onde eu vou tentar contribuir com a vida de vocês em relação a como enfrentar algo muito difícil. Então, se você está passando por um momento muito difícil da sua vida, se você acha que não tem mais saída, se você anda com muito medo, se você anda com uma necessidade muito grande de recorrer a subterfúgios, comida, bebida, álcool, sexo inapropriado, essa live é pra você. Inicialmente, eu não vou responder algumas perguntas, mas porque eu quero trazer exatamente aquilo que pode transformar a sua vida. Então, eu vou, pra me concentrar aqui, eu não vou responder algumas perguntas no começo, mas depois fique aqui porque é uma live que vai ser curta, eu vou ser breve, né, irei direto ao ponto. E eu tenho certeza que, pare um pouquinho o que você está fazendo, né, você precisava entrar nessa live, sabe? Nada que acontece na sua vida acontece à toa. E já vou usar exatamente esse gancho pra te dizer, que é quando a gente entende que nada acontece na nossa vida por acaso. sempre um propósito maior, que inclusive nós não temos inicialmente, né, a consciência disso, mas é que se a gente fizer algo que eu vou entregar aqui pra vocês hoje, a sua vida ou o seu problema, né, ou melhor, o seu problema, pode ter um outro viés, uma outra percepção, e assim, consequentemente, a sua vida mudar. Antes, eu vou te pedir uma gentileza, esse assunto é um assunto que é muito rico, eu vou ser o mais descomplicada possível, então seria importante que outras pessoas também tivessem acesso. Então, eu vou te fazer uma gentileza, tem muita gente nova aqui, né, eu sou psicóloga, de vez em quando eu abro essas lives, não é sempre, eu não consigo, eu tenho tempo a muita gente. Então, faz a seguinte, ó, aqui num aviãozinho, já compartilha pras 10 primeiras pessoas que são seus amigos, né, isso vai ajudar não somente o meu trabalho, mas pode contribuir pra vida dela também, tá bom? Bom, então vamos lá. Você tá passando por um momento... Ah, seus vídeos não aparecem mais... rapidinho, né, seus vídeos não aparecem mais na rede vizinha pra mim. Pois é, o algoritmo da rede vizinha mudou, então se você não interage, se você só assistia, né, dificilmente ele vai passar mesmo, né, então tudo e qualquer vídeo, né, ou produtor que vocês gostam, curtam, compartilham, não é bobeira não que a gente fica pedindo, fica choramingando, não, não é isso, é porque isso vai chegar às vezes no conteúdo exatamente que você precisava, mas pra isso o algoritmo precisa entender que ele é um conteúdo relevante pra você, tá? Vamos lá, você tá passando um momento muito difícil da sua vida, você tá enfrentando um problema que você não sabe mais o que fazer. Você, inclusive, é por isso que você tá recorrendo a subterfúgios, né, comida, bebida, álcool, compras, né, cartão de crédito, fatura uma coisa que você não olha mais. E por que que tudo isso tá acontecendo? Porque você talvez não tenha percebido, mas há algum tempo, você está fugindo da realidade. E qual é a realidade? É o momento presente. Você não aceita a sua vida exatamente como ela está apresentando. Você não aceita o trabalho que você está. Você não aceita a vida conjugal que você está levando. Você não aceita, né, a vida íntima que você está tendo de você com você mesmo. Você não consegue mais se olhar pelada no espelho. Você não consegue mais, né, você se rende, né, a um cigarro. E todas essas circunstâncias, no fim das contas, te deixam muito mal, mas você não... Cada dia você diz que acorda que vai mudar, mas você não consegue. E por que será que isso acontece? Sabe? Essa live é muito importante. Você não entrou aqui à toa. Curte, né, pra eu saber se você tá aqui, se ela tá fazendo sentido pra você. Você tá na hora de você aceitar. Quem me conhece, quem me segue há mais tempo, sabe o quanto eu repito essa palavra. Mas por quê? Porque essa palavra, ela pode transformar toda a situação do seu problema. Por que o seu problema está tão grande? Porque está acontecendo duas coisas com você. O seu cérebro, em algum momento do passado, houve algo com o qual ele te deixou traumatizado com alguma circunstância. E ele entendeu que determinadas coisas vão te trazer um resultado muito negativo. E chegou esse resultado negativo, né? Chegou esse enfrentamento. Chegou esse momento que está doendo. Aí o teu cérebro fica te dizendo, né? O que eu chamo de corpo de dor. Fica te dizendo, olha só, tá vendo só? Esse dia chegou. Só que o que que acontece? Todo cenário na nossa mente, ela é sempre muito maior do que realmente é na experiência. Sabe, tem uma máxima. Quem é mãe aqui, quem é pai, vai me entender. A gente, às vezes, convida os filhos para algumas festas, alguns parques, que a gente está muito afim. Eles não querem de jeito nenhum. Fazem manha, ficam pranteando. Mas aí, pai, né? A gente é uma autoridade. Vamos, tem que ir. Tem que fazer. Inclusive, estão atrasados. Quando eles chegam na festa, quem é que não quer ir embora? Eles. Por quê? Eles estavam cansados, imaginavam que ia ser chato. Criou na cabecinha deles, né? Que não ia ser legal. Mas quando entraram na experiência, criança tem algo que eu vou chamar vocês hoje para terem. Se aguardem. Por isso que eu usei esse exemplo, inclusive. Criança, quando ela está lá e ela experiencia, porque criança consegue praticar algo que vocês não conseguem, que é presença. Presença, ela está ali. Ela não está no celular. Ela não tem repertório ainda emocional de passados para ficar com medo e não se entregando. Principalmente se ela for bem novinha, né? A gente não está falando de adolescente, tá? Brinca, experiencia, se joga, se lambuza. E quem é que não quer ir embora no final? A criança que exatamente não queria. O que eu quero dizer com isso? A sua cabeça, esse problema, essa perspectiva é muito maior. Se você não pegar a mão de uma consciência maior, né? Que é da tua consciência, né? Confia na autoridade que é a tua consciência. Confia. Pega na mão dela, vai para essa festa. Qual festa? A vida. Cai na experiência. Você está com medo de empreender? Você só vai saber se você vai se... Se você se permitir entrar, você vai errar? Você vai fracassar? Não tenha dúvida. Mas erramos e fracassamos todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós temos que acordar e fazer uma escolha. E toda vez que escolhemos algo, ao escolher algo, vamos precisar abdicar de outra coisa. E isso é viver. Ah, é muito fácil para você, Donana. Sua vida é muito fácil. Quem me acompanha de perto sabe que eu enfrento muitos problemas, muitos, exatamente como os de vocês. Óbvio que a forma como eu sinto a dor nunca será como o que você sente a dor. Mas enquanto você ficar, né, com esse mindset fixo, eu não gosto muito dessa palavra que parece muito essas coisas de esquemas e tal, mas é isso. Enquanto você ficar preso com essa ideia fixa de que você não vai mudar, de que o seu sofrimento não tem solução, você está fazendo uma coisa que a gente chama o quê? De fuga. Meu amado, minha amada, está na hora de você aceitar isso. Você está em algum lugar no passado lambendo ferida porque o teu corpo de dor entrega isso, ele fica te cutucando, lembrando o tempo todo daquilo que deu errado. e está vendo, jogando na sua cara que você não vai ter capacidade para cuidar. Ou em algum lugar no futuro, imaginando uma cena muito mais catastrófica. E nessa cena do futuro, todo mundo está contra você e você não consegue, não tem forças para sair. E eu não duvido que isso aconteça, por quê? Porque você não está presente. Você não está aceitando a divindade que você é. E por que eu digo divindade? Por que eu digo que você é divino? Recentemente eu encontrei uma jovem na aula de bike que eu faço, na Velocity, essas bikes, bike indoor, e sentei do lado dela, disse que eu estava com muita enxaqueca, estava passando pelo processo do climatério. Ela virou para mim e disse bem assim, me conheciam ali na hora, ela disse assim, sabe Ana, depois que eu comecei a fazer FIV, FIV, para quem não sabe, é aquele processo onde a gente começa a fertilização in vitro, acho que é isso. Depois que eu comecei a fazer a FIV, eu entendi o quanto a minha vida é rara. Eu entendi o quanto eu sou divina. Eu entendi o quanto eu sou um milagre. Porque não é fácil engravidar. Eu estou nesse mundo e eu entendi que eu estou nesse mundo realmente por um motivo. Inclusive, isso até calmou o meu coração. Se eu vou ser mãe ou não, eu não sei. Mas entender a raridade da minha vida, o quanto eu sou divina, o quanto eu sou um milagre, já valeu toda a pena entrar na experiência do FIV. Então, você é sim divino. Você é sim um milagre. Mas pra isso, você precisa, aqui está, como é que eu enfrento um problema? Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar que eu estou doente. Eu preciso aceitar que eu estou endividado. Eu preciso aceitar que eu não me protejo. Porque eu saio, né, nesses encontros casuais e pra me sentir pertencente, eu vou me submeter a um sexo que não é seguro. Pra me sentir bonito, desejado, eu vou transar com inúmeras pessoas. Ah, mas eu estou anticoncepcional. Ah, mas eu uso prep. Mas tem que usar camisinha. E nesse movimento, enquanto eu fujo pra essas circunstâncias que me dão prazer imediato, ou, vamos lá, álcool, ou eu me anestesio pra dormir, eu tomo remédio pra dormir, eu tomo remédio pra acordar, eu tomo remédio pra não comer, eu tomo remédio pra ter atenção. Mas está na hora de você olhar e aceitar que existe um porquê que você não dorme. Existe um porquê que a tua fatura chegou dez vezes mais do dinheiro que você tem na conta. Você precisa olhar o porquê que, né, no final de semana passado, teu corpo está dolorido e você não sabe nem o nome das pessoas com as quais você se relacionou. E esse momento, esse enfrentamento, preste muito bem atenção. Por que que é difícil? Fique aqui, você sabe que essa parte está acabando, você não entrou aqui à toa. Por que que é tão difícil enfrentar? Sabe por quê? Nós perdemos a inocência. quando ficamos adulto, cada passo, cada vez mais que ficamos adultos, nós nos rendemos ao desejo e ao medo. Desejo contínuo de ser ricos, de ser fortes, de ser bonitos, tudo isso em nível de comparação, olhando sempre para o mundo externo e não praticamos o olhar interno. Nesse desejo, eu começo a ter medo. Será que eu não vou ser bem-sucedido? Será que eu vou ser milionário entre os 30? Será que eu vou conquistar a minha família que eu tanto sonhei? E nesse processo, essas questões moram onde? Em algum lugar do futuro. Pautado no quê? Em desejos do passado. Eu nunca estou presente. Aí eu faço o gancho, está finalizando, essa live era para você. Aí eu faço o gancho da criança. Lembra que eu falei no começo da live? Criança, quando não quer ir na festa, ela bate a perna, né? Não quer de jeito nenhum, mas ela não sabe se vai ser legal. Eu não quero ir. Quando ela vai em presença, ela entra na experiência, ela abandona o quê? O medo. E qual é o momento que ela começa a chorar? A partir do momento que chamam ela para ir embora e ela tem o desejo de continuar. Mas por que que aquilo que ela não queria passou a ser uma ótima experiência? Inocência. Sabe o que a gente perde no meio do caminho? Inocência. E um adulto, como é que um adulto pode ser inocente? Ele pode ser inocente quando ele se permite amar, quando ele se permite entrar na experiência. Ele pratica a sua inocência quando ele tem sede de conhecimento, quando ele tem humildade de que ele tem que ele pode aprender com a criança de seis, com o idoso de oitenta e com o parceiro que ele escolheu. Ele tem inocência quando ele deixa o orgulho de lado e simplesmente, inclusive, não tem medo de pedir desculpas, porque tudo que ele quer é se divertir. nos esquecemos ao longo da vida essa inocência. Isso é triste. Mas sabe, por que deixamos também de praticar a inocência? Porque não queremos ser traídos. Não queremos ser feitos de trouxa. Não queremos ser feitos de bobos. Você está achando o que, Dona Ana? Que a gente é bobalhão? Não. Não quero que ninguém fique bobalhão. Eu faço de tudo para que vocês encontrem saúde e a cura no único lugar que ela existe, que é dentro de vocês. E sabe, os meus consultorandos, que eu atendo aqui no meu set em terapêutico, esse meu set em terapêutico, eu atendo gente do mundo todo e eu falo para todos eles, desde o australiano, o que está na Bélgica, o que está no Brasil, eu falo para todos eles. Não é sobre ficar espertão. Ter autoconhecimento para ficar espertão. Não é sobre isso. É sobre entender, ter coragem de entrar nas experiências e se encontrar pessoas que te fizerem de trouxa, você se curar o mais rápido possível e entender que uma pessoa só consegue fazer a outra de boba porque é só isso que ela consegue fazer consigo mesma. É somente esse universo que ela conhece. E eu passo a seguir a minha vida para uma nova experiência, para uma nova festa em inocência. Todos nós podemos praticar a inocência na vida adulta, desde que a gente entenda que se não estarmos presentes, se continuarmos sedentos apenas de desejos e desejos e desejos e nos render ao total medo, a gente vai estar repleto de conhecimento. Muito, extremamente, sei de tudo, sabe chão, mas arisco, amargo e no fundo, no fundo, no fundo, ninguém quer abrir a mão e dizer rancoroso e medroso. E se eu estou dizendo isso, não estou acusando ninguém. Eu já estive exatamente nesse lugar. Pasmem, muitas vezes quando eu estou em corpo de dor é exatamente nesse lugar que eu fico. Num lugar onde eu esqueço da minha inocência, fico amarga. Acredito que a vida talvez por conta de comparação ainda não me entregou as coisas que eu desejo e passo a ter medo do meu futuro. Só que antes isso fazia parte da minha vida como uma constante. Agora dura minutos. Essa é a diferença. Isso se chama saúde emocional. Certo? Fez sentido para vocês? Hein? Oi? Deixa eu pegar minha água aqui. Agora é o momento de vocês mandarem a pergunta de vocês em relação a isso. Eu vi que já tem uma pergunta aqui na caixinha. Eu fiz essa live com carinho. Fica aqui. Essa live não vai ser curta, não vai ser longa. Eu não faço lives longas. Quando você está em uma live, aproveita que tem pouca gente, a gente consegue interagir. Eu não consigo entregar as dúvidas de todo mundo, mas... Ei, Jô! Ei, Yara! Mas eu tenho certeza que essa live era pra você, sabe? Essa live era pra você. Essa live era pra você voltar pra casa, pra sua inocência, pro acreditar. Uh! Foi bíblico, hein? Ó! Isso aí é sinais do universo. Vocês escutaram o trovão? Ó! Primeiro eu vou responder aqui, ó. Por que muitos homens não entendem a mulher, né? Quando ela está no climatério? Porque tem as mulheres muitas vezes sabem, né? E tem uma coisa, tá? Como não se fala sobre o climatério, as pessoas acham que é frescura, tá? E como um homem ele nunca vai ter essa percepção porque ele não tem essa oscilação hormonal, ele vai achar que é frescura, tá? Então por isso que eu passei a fazer da minha missão, né? Falar sobre o climatério e o quanto ele muda demais a nossa vida. Gente, eu sou uma pessoa animada, eu era, né? animada, penso numa pessoa focada, não reclamava de dor, infelizmente eu tô com dor na articulação, eu tô procrastinando em alguns momentos, eu vivo com uma sensação de cansaço e até ontem eu não era assim, né? Então eu estou vindo aqui falando o máximo que eu posso sobre o climatério, eu, graças a Deus, eu tenho muitos homens que me seguem pra que eles tenham também acesso a essa informação e eles passam a ser mais compreensivos com as suas parceiras. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, hormônio, se tem uma coisa, né, que interfere no libido, no humor, na nossa disposição, é hormônio. E sabe, com natureza a gente não negocia. Pegando esse gancho, vou falar uma coisa pra vocês, tá? O homem é importante que ele seja compreensível, mas a mulher tem que fazer a sua parte. tem que ir regularmente ao ginecologista, tem que fazer uma boa alimentação, tem que fazer atividade física, senão daí também não dá, né, gente? Cada um tem que fazer a sua parte, tá bom? Obrigada, dama. Tem mais uma pergunta aqui pra cima? Como me livro de uma mágoa que insiste em permanecer na minha mente, dona Ana? Opa, calma aí. Deixa eu ler uma coisa aqui pra vocês, ó. Pra você. Ai, é, cadê? 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 Ah, que coisa tava aqui. Vamos lá, ó. Nada do que vejo significa o que eu acho que significa. Nada do que eu vejo significa alguma coisa. O medo começa com a interpretação, com a lembrança do passado. No entanto, cada momento é livre e absoluto. A todo momento tem uma chance de escolher outra vez, tá? Como é que você se livra dessa mágoa que insiste em permanecer da sua mente? Você dá muita moral pra ela, né? Você se livra pra ela escolhendo agora, nesse momento. Quer saber? Entrei lá na live daquela psicóloga meio doida e ela falou lá que hoje eu podia escolher e ficar livre dessa mágoa. Pronto. Mas você tem que fazer essa escolha. Quando eu li ali, eu quando li, tudo depende da interpretação. Gente, se tem uma coisa, tá, que deixa as pessoas doentes, emocionais, mentais, é o megafone, tá? O que que é o megafone? O megafone é tudo que acontece na nossa vida, a gente dá uma intensidade pra ela muito maior do que ela realmente é. Isso acontece muito com pessoas que estão passando por momentos deprimidos, não é depressão, tá? Eu tô ando deprimida, muito cansada, muito cansado. Então, todas as cenas, tudo que acontece na minha vida fica muito mais inflamado, tá? Então, isso é interpretação da sua mente. Se você continuar dando moral, ela vai continuar sendo interpretada de forma inflamada. tá? Aí, a escolha é sua. Qual o tamanho, você vai deixar que tamanho essa lente? Qual lente que você vai usar? Tá? Obrigada, Dama Pets. Tenho acompanhado muito o seu conteúdo e a partir do momento que passei a aceitar o meu momento, cuidar de mim, em todos os sentidos, a ansiedade sumiu. É isso! Cadê? Quem disse isso? Ô, meu Deus, vazou o negócio lá. Olha lá, o Francisco. É isso, o Francisco matou a charada. Ele matou a charada. Eu aceito, né? Eu aceito esses dias. Eu fui tomar, é, é, a gente, eu precisei tomar banho junto com a minha pequena, por conta de logística e horário que a gente tinha. Meu banheiro é pequeno e eu só tenho um. E por um momento, né, eu fiquei brava com a minha vida, porque eu já tive dois, três banheiros. e eu falei, não, olha que momento maravilhoso, vou curtir. E nesse momento, a gente tomando banho, ela fez um comentário que me libertou de algo que eu fazia por conta do meu passado. Então, eu precisei aceitar aquele momento. Toda vez que você aceita o teu momento presente, além da sua ansiedade diminuir, você passa, é ter insights criativos, né, você passa a ver beleza, você passa a aprender com o processo. Gente, isso, por mais que eu seja taxada como tóxica, né, com a psicologia, é positividade tóxica, não é. Positividade tóxica é aquele achar que as coisas são lindas, maravilhosas, tudo vai mudar e eu não me movimento. E isso é positividade tóxica, tá? Agora, o otimismo é quando eu interpreto, coloco um viés positivo, mais eu coloco a mão da massa. Eu literalmente, se é pra aceitar o cenário, então eu vou aceitar o cenário. Então, eu vou olhar essa fatura, eu vou olhar quanto de comida eu tô comendo, eu vou olhar quantos litros de álcool que eu tô tomando. Isso é aceitar a realidade. Isso é aceitar a tua mãe, a tua mulher te dizendo assim, fio, vamos lá, vamos falir. É aceitar, sentar a bunda, fazer cálculo, pegar mais opinião e isso é ser otimista. Fez sentido pra vocês? Oi, João, fisioterapeuta, um abraço pra você também. O que você acha da hipnoterapia? Eu acho que toda terapia alternativa, né, que a pessoa demete, o que é demete, né, que a pessoa o seu, a forma como é a abordagem, a pessoa entender que aquela abordagem faz sentido pra ela, vai funcionar. Por quê? Porque se ela dá abertura e se for feita por um profissional competente, responsável, vai funcionar. O mesmo, o contrário, também é verdade, né, qualquer processo terapêutico que envolva irresponsabilidade, né, não vai dar certo, independente se é hipnoterapia ou não, né. Oi, Ana, lendo muito sobre narcisismo e dependência emocional. Que bom, Danieli. Danieli, logo, logo, eu vou abrir de novo a minha mentoria, tá, sobre dependência emocional. E eu garanto pra vocês, calma aí, tá chovendo aqui, voltou? Só me fala se voltou, me dá curtida pra eu saber se voltou, porque tá chovendo muito e daí a noconexão fica ruim. Sobre a mentoria sobre dependência emocional, eu garanto pra vocês que não tem absolutamente, ah, entendi, então tá bom. Não tem nada no mercado como a minha. Por quê? Preste bem atenção. Eu sofri com a dependência emocional e como psicóloga eu fui buscar na literatura e eu não encontrava formas de me curar, tá? Então, eu criei todo o caminho que eu trilhei, eu já compactei, eu falei, não, esse povo precisa saber, porque nem na faculdade eu vi da forma como eu fui buscar porque eu senti na pele, tá? Então, pra vocês ficarem sabendo, tem que ficar de olho aqui nas minhas redes sociais quando vai ser lançado e eu não me abri e eu confesso porque eu tô trabalhando demais, eu também uma filha, mas eu senti de abrir pela quantidade de pedido que eu tenho e eu sou pentelha, eu não abro com muita gente porque eu gosto de dar atenção, tá? Então, fiquem de olho aí. Eu sou linda e leve, olha, leve, balança, tô brincando. Obrigada, gente. Aceitar também causa ansiedade? Não, quando a gente aceita que diminui a ansiedade, ficar resistente, né, não entendendo por que que isso acontece comigo, meu Deus, e agora, né, isso é resistência, aceitar é fodeu, fodeu, é isso aí, e agora, começamos por onde? Ó, diminui a ansiedade porque daí eu aceitei mesmo, entendeu? E quando acontece isso, vem a solução, é incrível, façam aí, assistindo, olha gente, ai meu Deus, eu tô muito internacional, pessoal de Carolina do Sul, hein, dos Estados Unidos, de Belfort, é assim que fala? Hum, banana inglês, tô vencendo meus momentos, por que a cabeça sempre mostra a falta do que não foi bom? Hã? Tô vencendo meus momentos, por que a cabeça sempre mostra a falta do que não foi bom? Se, se tá no momento, Dainha, que a tua mente tá entregando aquilo que não é bom, ótimo, ótimo sinal, você tá se curando, sabe por quê? Quando é que eu sei que a pessoa não está, ela tá patinando ali, querendo retomar aquilo que ela acha que foi ideal, quando ela tá ainda apegada, quando ela só lembra das coisas boas, tá bom? E esquece tudo de ruim, tá bom? Ai, que bom. Então, assim ó, ah, pra vocês saberem da mentoria, a Yara lembrou aqui, entra no meu canal do Telegram, tá aqui no link da Bill, tá, é por lá que vocês ficam sabendo, são os primeiros a saber, tá? Quando eu lanço, eu não lanço, eu não, eu não lanço sempre, porque eu não tenho condições físicas, tá? Então, vocês fiquem de olho aí, quando eu lançar, porque é um conteúdo, assim, riquíssimo, que não tem no mercado. Dona Ana, como podemos conviver com alguém que tem bipolaridade e não aceita se cuidar? Parabéns pelo seu trabalho. Flávio, toda vez que eu escuto essa mensagem, ligada na série, toda vez que eu, não é a primeira vez que eu recebo essa mensagem, eu sempre digo pra pessoa que está com a pessoa com um transtorno e que não quer se cuidar. É aquela máxima, piegas, mas que é muito verdadeira, da máscara de ar no avião. Primeiro, você precisa colocar em você pra depois na criança, porque se você não estiver bem, você não consegue salvar a criança. Então, é a mesma coisa. Se você resolveu ficar com uma pessoa que teve o transtorno, a pergunta que eu faço, você está bem? Você está se cuidando? Porque se você estiver bem, se você estiver se cuidando, você vai dar conta desse relacionamento mais um tempo, mas entendo algo muito importante. Ninguém cura o outro pelo outro. Você é o único responsável pela sua cura, assim como seu parceiro ou sua parceira são os únicos responsáveis pela cura deles. Se ela não quer, ela acha que não precisa, acha que não é o momento e se não fizer sentido pra ela, não vai adiantar você ficar insistindo. Você pode fazer o melhor pra você ficando bem, se cuidando, pode encaminhar vídeos pra ela, mas eu, pela minha prática clínica, eu vejo, não adianta forçar. E, se você não tiver dando conta, repense essa relação, porque senão, uma hora, acorda e estoura. Tá? Obrigada, colar na série. Como escolher entre duas novas áreas de atuação profissional? Ah, Ana, essa pergunta é vaga, por quê? Porque eu precisava te conhecer. Mas, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, toda vez que envolve uma escolha, eu sempre digo algo que, sabe, guardem isso, levem embaixo do sovaco de vocês. qualquer escolha que você tomar, você vai se arrepender. Qual é o momento que você vai se arrepender? Quando der BO. Né? Quando não foi, não saiu exatamente do jeito que você queria. Então, não é sobre qual a escolha certa, é sobre a escolha que você vai se responsabilizar, que você vai dar conta de se responsabilizar. Então, escolha aquilo que faz teu coração vibrar. Porque a hora que der merda, tem que ser algo que te dê muito prazer. pra que o arrependimento não te derrube numa cama. Tá? Então, reflita sobre isso. Oi, Prim, você tá aí, lindona? Um beijo, viu, pra você. Psicóloga também, maravilhosa, Prim. Siga ela aí nos redes sociais, ela faz vídeos bem legais, bem bacaninhas, bem, também como eu, simples, didático. Você sabe que tomando o seu jeito de lidar com as coisas, hoje as psicólogas são robôs de faculdade. Ah, meu Deus, a Prim não, viu? A Prim não é. A Elis aqui, que tá, Elis, Elis, a Psi, Elis Romanouli. Tá? Ai, gente, que isso? Tem muito, tem muito psicólogo que tá me seguindo e muito jovenzinho. Logo, vai vir uma geração diferente de psicólogos, vocês vão ver só. Ah, que bom, Colô, na série, eu fico muito, muito, muito lisonjeada. O que fazer quando você tem uma sogra narcisista? Não sei como lidar. Pense assim, tua sorte que você não é filho, né? Você não é filha dela, seu marido, que é ele que tem que lidar. Você não tem, ah, mas ela interfere na nossa vida. meu, fique segura de você. Quem permite, veja só, o outro entrega algo pra gente. A partir do momento que ele entregou e chegou aqui, o que a gente vai fazer com isso é responsabilidade nossa. Então, pergunta que eu faço é por que que ela tá tendo domínio sobre você? Tá enfraquecida. Tá enfraquecida. Então, se fortaleça. Por quê? Porque daí você não vai dar moral. Narcisista, uma hora também cansa, gente, tá? Então, não esqueça de algo muito importante. Nesse duelo, alguém vai ter que cansar primeiro, que não seja você. Tá? E só cansa quem não está seguro de si, quem não se conhece. Isso é muito sério, tá? Eu sei que não é a resposta que você gostaria, mas é a resposta que eu vejo funcionar. Doutora, por que me saboto quando está tudo encaminhando pra o que eu idealizei? Parece que acostumei com problemas, acho que sempre não vou conseguir e quero voltar atrás. Ju, você sabe que duas coisas, tá? Primeiro, talvez você sofra do desamparo aprendido. Passou tanto tempo sendo desamparada que a realidade só faz sentido pra você quando tem sofrimento e desamparo. E tem uma coisa muito importante também, eu não sei qual a sua idade. Mas, por exemplo, a geração das mulheres de 30, 40 anos assistiu muita novela, né? Pra ter amor, precisava passar por todo um suplício, um sofrimento, todo mundo tinha que ser lindo pra ter conexão. Aí a gente passa a entender que se for fácil as coisas, né? Se não tiver uma maluquice, um calor, uma loucura, não é amor, não é, não é, não é, não é êxtase, não é felicidade. E eu, hein, gente? Que é isso. A gente tá maluco. A gente perdeu totalmente a noção da, da sensatez, né? Veio muita gente dizendo que a gente tinha que sair da zona de conforto e, cara, aí fica todo mundo meio loucão, sabe? Mais, 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 é aquilo que eu falei. é necessidade do desejo, mas daí bate na o que? Junto com o desejo vem o medo, claro que vem o medo. Por que que de acha a gente não pode curtir o momento presente? Eu, hein? Olha que loucura! Né? Tá certo, primo. Ó, a Psi Andressa também tá aqui, então tem umas psicólogas aqui que estão divulgando o meu conteúdo, que já estão tendo, né, um outro olhar, uma outra abordagem, tá? Você sabe se o transtorno do narcisismo pode ter também como comodidade? Ah, comorbidade. Você sabe se o transtorno do narcisismo pode ter também comorbidade, como bipolaridade ou porês? Meu Deus, não sei se eu entendi muito bem, mas, por exemplo, o o narcisista, é, ele, ele é bipolar, porque se ele não tem as suas demandas atendidas, ele tava super de boa, essa demanda não é atendida, ele muda completamente o humor. Então, sim, né, o narcisista vai ter também dependência emocional, como assim, dona Ana, ele não é todo fodão? Não! Ele depende da emoção que você entrega pra ele, ele depende de você, porque quem é que vai bajulá-lo? Quem é que vai, pra, pra, onde, como é que ele vai comparar o nível dele, dizendo que o nível dele é melhor, que ele é melhor, ele precisa de alguém? Tá bom? Né, Pri? Adora a dona Ana, tá vendo as psicólogas aqui? Com uma outra roupagem, com um outro olhar, né? Então, começam a seguir elas aí também, ó. Tá bom? Aqui, direto do Sierra, dicas de como se adaptar novamente na rotina de pai e mãe idosos 22 anos longe? Nossa Senhora! Ai, aceita o cenário, que esse cenário tem alguma coisa pra te ensinar. É só assim, é só isso que eu posso te dizer. Todos os dias, acorde falando exatamente isso pra você. Você olha no espelho e diz, o que é que eu preciso aprender com esse cenário? Tá? E fica atenta, fique presente, porque logo, logo, você vai receber bons presentes. tá? Isso funciona. Poderia falar um pouco sobre procrastinação? Olha, gente, procrastinação, procrastinação tem muito a ver, é, primeira coisa, se você não dormir, você vai procrastinar. Primeira coisa. se você se alimentar mal, você vai se procrastinar. O que que alimenta mal? Se entupir, é, de cigarro, bebida, de, é, coisas inflamatórias. Se você, tá, num ambiente, se você tá, num trabalho, num ambiente, coisas que não fazem teu coração vibrar, você vai procrastinar. Então, antes de sair por aí, né, escutando o guru, né, que diz que você, faça isso pra parar de procrastinar, você tem que ajustar isso. Porque, ó, se você não ajustar isso, posso dar a técnica que for, que não vai funcionar. Fez isso? Ajustou isso? Primeiro que você vai ver só que já vai melhorar um monte a sua vida. Segundo é, gente, cérebro é uma caixinha, é como se fosse uma, um radinho, com estação, e ele precisa que você sintonize. Então, ele precisa de comandos. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, você precisa se imaginar fazendo aquelas coisas, você precisa colocar horário pra isso, e entender algo muito importante, tá? Das dez coisas que você colocou, se você fizer duas, você precisa celebrar. Por quê? Tá? Se você fizer uma, precisa celebrar. Porque cérebro também funciona demais com reforço intermitente positivo. E se você fizer isso de forma recorrente, você vai entender que, opa, não, eu faço. Mesmo que dos dez, você tenha feito um. Qual que é o problema? A gente, dos dez, essas coisas que tem pra fazer, se faz um, a gente já acha que não fez nada. É ou não é? Tô falando besteira? Não tô. Tá? Então, feito isso, já ajuda muito. Isso é verdade, o narcisista precisa de alguém pra alimentar o ego deles. O narcisista não é o ser que ama a própria imagem? Ele ama a própria imagem, mas ele não consegue sustentar essa imagem. Entende? Ele precisa que as outras pessoas se segurem. Porque ele sozinho, ele não consegue. Oi, Carol! Ai, que saudades, Carol, ontem. Se Deus quiser, quarta-feira estreia. A Carol é a minha professora de spinning, maravilhosa. Parei de fumar dois meses. Por isso que eu não desgrudo a minha chefe. Ai, vocês são umas figuras. Imagina, risade. Olha aí, fomos todos como lidar com o sentimento de mudança, correr atrás dos seus sonhos. Calma aí, rapidinho, que eu acho que, como correr atrás dos seus sonhos? Gente, todo dia, lidando com desconforto. Não adianta. Todo dia eu corro atrás dos meus sonhos. Eu, todo dia, eu tô cansada. E, entender o seguinte, sabe, vocês acreditam que o sonho mora lá no final do arco-íris, no pote, não mora, mora agora. hoje você realizou o sonho. Ah, não, não realizei, dona Ana. Mas você precisa entender que parte do seu sonho já está com você. Já está no instrumento que você é de vida. Se você não tiver essa noção, agora, lá não vai ter. Ó, vou dar um rapidinho, parece bobo, mas vai rapidinho. A minha filha está com 10 anos, está no meu tamanho. E ela, ela ganhou uma calça jeans minha, que era minha. E ela achou o máximo, ficou linda. Ela viu uma outra calça minha, linda também, e foi experimentar. Eu usei essa calça no começo de 2021, tá? Ela, 10 anos de idade, não entrou na minha calça. De tão magra que eu estava. Agora, o sonho era ser magra, porque eu passei uma vida sofrendo com obesidade. Eu não me via magra. Tá? Uma criança de 10 anos não entrou na minha calça. E eu não me via magra. E ali caiu uma ficha muito, muito poderosa. E eu, ai, você é psicólogo, você vai... Mas existe uma coisa que se chama cegueira emocional. Todo mundo tem cegueira emocional. Não é porque o médico é médico que ele vai ficar doente. Pois é, eu tinha essa cegueira emocional, vocês estão vendo? Sabe, você já está realizando parte dos seus sonhos. Se você fez um pequeno gesto, você precisa lembrar de você mesmo, para você mesmo, e curtir isso. Se não, você vai chegar lá no sonho, você vai chegar lá e você não vai curtir. E você vai... E você vai... E você vai ter ainda a sensação de que, nossa, nem era tudo isso que imaginava. Tá? É louco assim. rapidinho, rapidinho para encerrar. Vício, bebida, cigarro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que olha, pode ser algo, um divisor de águas na vida de vocês. Sabe o que, quando envolve o vício? Deixa eu falar uma coisa. não é o gosto do álcool, não é o sabor do... da comida, não é o sabor do cigarro, o cheiro que você é viciado. Sabe no que é que você... Sabe o que que vicia? prestem bem atenção. O teu cérebro, quando ele sabe que o vício vai te aliviar, o que é... o que que é uma bomba de dopamina, tá? Quando você consegue pegar. Então, quando você pega o alimento, quando você pega, abre a carteira, pega o cigarro, quando você coloca a bebida, aí está o seu prazer. Existe um gráfico, tá? O autor do livro Hábitos Atômicos, esse gráfico assim, é esclarecedor. Quando ele chega... O que acontece? O ato em si é que gera esse pico de dopamina. Quando você bebe, a hora que você bebe, já cai. Aí o que que acontece? Quando cai, você quer de novo experimentar esse pico. Aí você quer ir pegar mais. Só que o que acontece? Já não é mais essa sensação. É sempre um pouquinho menos. Aí é por isso que você não consegue parar. Então, o segredo do vício quem consegue não acender o cigarro, não pegar o pacote, então assim, não chegar nesse ato, as chances dele fortalecer, as chances dele vencer esse vício é muito maior. Isso eu estou falando de técnica emergencial pra você entender, você ter o esquema. Mas, aí é que está. Por que que nós não temos essa força de parada? por causa dos gatilhos emocionais. O gatilho vem e ele gera em você sensação de dor. Área do prazer, dor e prazer estão juntas. O que que você precisa fazer? Você precisa ter prazer, senão você vai morrer de dor. O que que acontece? Você vai pagar o preço daquele reforço tão positivo daquele pico dopaminérgico. Olha que maluco. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa duas coisas. Quem entra comigo no setting terapêutico, a gente tem que trazer, tirar a cegueira emocional. Por que? Porque quando eu tiro a cegueira emocional, fica mais fácil de eu já entrar com essa frente, porque entenda o seguinte, a gente não pode esperar encontrar a causa do vício. A gente já tem que ir entrando com uma frente comportamental, tá? Por que? Porque descobrir a causa pode levar tempo que o vício não espera. a gente vai tomando, a gente vai fumando, a gente vai... Ah, leva anos, leva anos. Passa muito mais rápido que você imagina. Entendeu? Aí, quando a gente descobre a causa, a gente consegue cortar o comportamento. É muito... É... 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 É maluco, assim. É lindo de ver as pessoas vindo chorando, né? Ou então contando, mandando pelo WhatsApp as mensagens, né? Da compulsão alimentar. Eu já saí da casa dos três dígitos. Olha aqui, né? Uma constoranda emagreceu exatamente cinquenta e cinco quilos. Sabe? É... Essa semana eu recebi um constorando que ele... Todo faceiro baiano brincou comigo, né? Vou fazer um bundalelê pra você. Falei, é, por quê? Porque... É... Você não vai acreditar. Eu fui numa festa, eu fiz a técnica, uma técnica que eu tenho aqui, não dá tempo de explicar. E... O que antes eu beberia, né? Dez long necks, eu bebi, né? Baiano, daquele jeito, eu bebi quatro. E é isso! É sobre isso. Mas, dona Ana, ele, né? Ele pegou, ele fez o ato de pegar. Lembra que eu falei pra vocês? celebre o momento presente, essa pequena conquista. E esse reforço, né? Positivo, intermitente, vai fortalecer novos hábitos saudáveis. E isso vai fazer toda a diferença. Certo? Ei, pessoal! Vício em um ex, como não ter compulsão em procurá-lo? Bloqueia tudo, sabe? Se você não consegue, pede por uma amiga, tem que tirar o estímulo da frente, tá bom? A live está acabando, agora eu preciso fazer a minha higiene do sono. Espero ter feito sentido na vida de vocês. Fiquem bem, se cuidem. Não faço live sempre aqui. Essa live, eu sinto que ficou muito legal e eu vou deixar a salva pra vocês. Aí, quando vocês quiserem, que não pegou no início, você coloca lá, fica escutando, lavando louça. E a Yara lembrou, né? Bem lembrado, quando eu abri a mentoria, inclusive, eu vi que eu não tenho uma psicóloga aqui, essa mentoria também é pra psicólogos, porque muitos psicólogos ainda não sabem como tratar a dependência emocional, porque a gente não vê isso, o protocolo de atendimento dentro da faculdade. Então, fiquem de olho. eu deixo todas as informações, elas saem em primeira mão pra quem faz parte do meu canal do Telegram, tá? E por que que eu digo entra lá no canal do Telegram? Porque eu abro pouca vaga, porque eu gosto de dar atenção, porque é um assunto sério, é um assunto que salva vidas, porque dependência emocional mata, tá bom? Ai, Cauê, maravilhoso! Eu recomendo a mentoria, contribuiu muito com a minha prática profissional, Cauê é psicólogo. Ai, Cauê, que saudades que me deu. Nossa, eu tenho muito carinho. Pena que eu ando muito cansada por conta dessa mudança. Certo? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, tenho muito carinho por vocês. Obrigada, doutora Ana Cecília, obrigada, Dani, obrigada, Cauê, Yara, Prim, né? Todos os psicólogos, profissionais maravilhosos que ficaram aqui comigo, todos vocês, né? Os Estados Unidos, Portugal, seja de onde for, um beijo, um beijo no coração de vocês, tá? Nos vemos numa próxima live.